O Canal 10 começa a realizar um trabalho ainda mais profundo daquilo que acontece na nossa cidade, das instituições da nossa cidade. A partir de hoje, no Canal 10, você vai assistir toda semana, semana inteira, de segunda a sexta-feira, um trabalho, uma série, a nossa cidade. E hoje nós começamos falando do Asilo São Vicente de Paula. Você vai ver imagens, você vai conferir durante toda a semana muitas entrevistas, e nós falamos, na ausência do Djalma, que é o presidente, com o vice, que é o Antônio Ferraresi Neto. Neto, primeiro eu quero agradecer muito de vocês atenderem a nós do Canal 10 para conversar conosco. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação enorme ter vocês aqui. Nós estamos aqui, atendemos nossos velhinhos e estamos fazendo o possível para que sejam muito bem atendidos. Provavelmente você nasceu depois da instalação do Asilo São Vicente de Paula, não é? Porque gostaria que você confirmasse, me parece que começou em 1960. Eu acho que você nasceu depois disso, não? Sim, eu sou de 62 e fui convidado para participar em 96. E hoje eu sou vice-presidente e eu me orgulho disso. É um serviço gostoso de estar aqui com os velhinhos e tal. E a gente vai arrecadando as coisas, todo mundo ajuda e isso é gostoso. É gostoso participar. Neto, você vice-presidente, numa segunda-feira à tarde, você está aqui no Asilo. Isso mostra que o trabalho é de cooperativismo mesmo, né? É um trabalho que vocês realizam com muito prazer. Sem dúvida. A gente tem que... Eu acho que vem de berça, porque... A gente tem que gostar também, porque a mamãe, ela faz parte do asilo, está na outra entidade aí. E a gente vem participando e é gostoso. Foi me convidado para participar aqui desde 96 e a gente está caminhando e é gostoso participar, sim. Quantos velhinhos e velhinhas vocês têm aqui no Asilo São Vicente de Paulo? Olha, nós estamos com aqui, internados aqui, nós estamos com uns 58. E tem as casinhas lá em cima, nós temos 10 casinhas que estão... Tem seis casais e mais... As casinhas são para casais, mas tem uns que preferem ficar sozinhos, então nós alojamos lá mais cinco pessoas, uma pessoa cada casinha e a gente está indo conforme o conforto deles. Quando, dos casais, quando morre um, quando falece alguém de um dos casais, volta para cá e convive com o restante dos velhinhos que residem aqui. Como é que é o funcionamento? Como é que funciona para que uma pessoa possa vir morar? Porque nós temos pessoas aqui que moram há muitos anos aqui no Asilo São Vicente. Como é que funciona? Alguém da família procura? Como vocês são avisados? Qual o funcionamento? Olha, nós temos... Tem várias pessoas que vêm procurar a gente. E a gente dá a preferência, porque nós temos um... Nós temos um grupo de pessoas aqui que vai visitar esses velhinhos para ver se realmente não tem condições. Que tem famílias que tem condições de dar apoio aos velhinhos e querem que venha para cá. Mas a gente vai ver se a gente vê que tem condições, a gente não... Evita acolher. Então, só pessoas que não têm condições de sair, de a família não ajudar, E que não têm condições, então a gente acolhe. Interessante, Neto. Nessa colocação que você fez agora há pouco, Se são ainda vivos o casal, Eles morarem juntos numa casinha, Para não ter muita diferença daquele aconchego que tinha no seu lar, Para vir morar em outro lar que pertence ao asilo. Assim, é que não têm condições. Se eles não têm, a gente vê que não têm condições de alugar, pagar aluguel, E já estão velhinhos, não conseguem mais, Então a gente acolhe, trazendo para cá, para as casinhas. Olha, eu quero agradecer muito o Canal 10, Fico muito grato de vocês abrirem as portas do asilo, Para a gente começar esse trabalho em série que nós estamos fazendo na cidade, E mostrando as nossas instituições, aquilo que nós temos, E um dos orgulhos da nossa cidade é o asilo São Vicente de Paula. Um grande abraço, muito obrigado. Eu fico muito agradecido, E que as pessoas que estão vendo a gente, Elas veem com carinho como é o asilo São Vicente de Paula. Muito obrigado. Muito obrigado, querido vice-presidente, Antônio Ferraresi Neto, Que está, desde 1996, colaborando com o asilo São Vicente de Paula. Ele passando aqui pela tela do nosso Canal 10.